Bom dia, crianças! Hoje, dia 20 de julho de 2020, segunda-feira, vamos dar início a mais uma semana. Tudo o que fazemos com amor é semente plantada no coração de quem nos cerca e desperta o melhor que há em cada um. Então, vamos plantar amor e distribuir amor, porque quem oferece amor também recebe amor. Um grande beijo para vocês! De acordo com o nosso planejamento de hoje, nós vamos utilizar dois livros, o Emae e o livro Buriti mais português. A nossa historinha de hoje, da leitura compartilhada, é a Bota do Bode, de Mary França e Eliardo França. Em matemática, nós vamos ver os sólidos geométricos, recordar duas figuras que nós já trabalhamos e fazer os numerais de 380 e 389. Em português, nós vamos trabalhar a ortografia da parte do livrinho que eu vou estar contando a história para vocês. Vou deixar um vídeo em anexo lá no grupo de estudos para vocês acompanharem a historinha de hoje, tá? E nós vamos falar um pouquinho, recordando também as letras maiúsculas e minúsculas de forma. E vamos fazer atividade em cima do alfabeto. Então, vamos lá! Então, em matemática, vocês vão pegar o livro Emae, na página 96, e vão observar que tem uma atividade aqui, só que para resolver essa atividade, nós vamos ter que montar duas figuras geométricas que tem lá na parte dos anexos. Então, olha lá! As embalagens são feitas a partir de moldes, recorte os moldes dos anexos 4 e 5 e monte-os. Então, vocês vão lá na parte dos anexos, vocês já fizeram esses sólidos geométricos, tá? Só que, aquele dia, vocês tinham o nome do sólido geométrico aqui, e hoje vocês não têm. Vocês vão montar duas figuras. Primeiro essa, vocês vão pintar bem bonito, tá? Depois, vão recortar e colar, tá? E montar a figura. Depois, vocês vão fazer a mesma coisa com o anexo 5. Vão pintar bem bonito, recortar e colar aqui nessa parte mais escura. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão observar a diferença entre esses dois sólidos geométricos. E vão comparar lá com os sólidos que vocês já fizeram outro dia, e vão ver qual é o nome, tá? Porque esse daqui tem um nome, e esse daqui também. Depois, vocês vão escrever o nome nesses sólidos, tá bom? Aí sim, vocês vão passar pra atividade 16.2. Desenhe aqui, como ficaram as caixas depois de montada. E descreva algumas características de cada uma. Então, aqui vocês vão desenhar a caixa 1, e aqui a caixa 2. Descrição. O que vocês deverão colocar na descrição? Na descrição, é pra colocar a forma que vocês fizeram. Então, por exemplo, o primeiro sólido geométrico, ele é um cubo. Vocês vão perceber assim que montar. Como que nós sabemos? Porque ele vai ter o quê? Os quatro lados iguais. Então, vocês vão escrever aqui na descrição. É um cubo, porque tem quatro lados iguais. Já na caixa número 2, vocês vão observar que vocês formaram um paralelepípedo. E como que nós sabemos isso? Porque o paralelepípedo, ele tem dois lados maiores e dois lados menores. Então, vocês vão escrever aqui na descrição. É um paralelepípedo, vírgula. Porque tem dois lados iguais, maiores, e dois lados iguais, menores. Tá bom? Agora, nós vamos fazer os numerais, né? De 380 a 389. Então, vocês vão passar pro caderno. Vão fazer o cabeçalho de hoje. Coloquem o nome, se quiser, pode colocar de letra cursiva. Observem como está o tempo e anotem aqui. Então, vamos lá. Vamos representar os números com os materiais dourados. 100, 200 e 300. Agora, as dezenas. 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380. Agora, vamos fazer as unidades. 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 e 389. Vamos ver? 100, 200, 300, 310, 320, 330, 330, 340, 350, 360, 370, 380. 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 e 389. Agora, nós vamos passar para a leitura do nome dos números. E depois, e depois vocês vão escrever no cadernos. Então, vamos lá. 380, 388, 388 e 389. E a história que eu contei. E a história que eu contei hoje para vocês foi a bota do bode de Mery França e Eliardo França. Agora, vocês vão escrever no caderno. Agora, vocês vão escrever o número 1, vocês vão escrever o momento da história, a bota do bode e colocar os nomes dos autores. Mery França e Eliardo França. Depois, vocês vão fazer uma ilustração do início da história, tá? Autores são as pessoas que escrevem a história. Número 2. Leitura da história. Dificuldades ortográficas do B, D e T. Vocês devem ter observado que esses dias nós já trabalhamos, né? Algumas palavrinhas que tinham essas dificuldades ortográficas. E esse textinho, a bota do bode, vai trazer bastante palavrinhas, né? Com a letra B, aparece também a letrinha T e também a letrinha D, tá? Eu tinha organizado para vocês alguns cartazes para a gente trabalhar essas atividades na sala de aula. Como nós não voltamos ainda, então, eu incluí os cartazes, né? Dentro das atividades que eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Então, olhem aqui. A bota do bode. Como esse texto é só para leitura, então, vocês vão escrever essa parte no caderno, mas não precisa copiar o texto, não, tá bom? Aqui é só para leitura. Coloquei, então, essas palavras diferenciadas, porque elas são as palavras-chave do texto. Então, vamos ler. A bota do bode. O bode viu uma bota. O bode, então, colocou a bota numa pata. E ficou muito gozado. Uma bota numa pata e três patas sem botas. O bode, então, deu a bota para o rato. O rato entrou e sumiu na bota. E o rato deu a bota para o galo. O galo entrou na bota e não andou com a bota. O galo deu a bota para o gato. E o gato falou. A bota ficou cheia com três gatinhos dentro dela. Mary França e Eliardo França. Agora, na nossa ortografia da história, né? A bota do bode. Observem que eu coloquei essas sílabas da mesma cor e essas daqui da mesma cor. Por quê? Aqui eu tenho a família do B, que se repete aqui. E aqui eu tenho a família do D, que se repete aqui. Como eram sílabas da mesma família silábica, então, portanto, eu pintei da mesma cor. Vocês vão escrever o nome de forma da história. E depois, embaixo, vocês deverão escrever com letra cursiva. Vocês vão receber com letra de forma para vocês passarem para a letra cursiva, tá bom? Então, vamos ler as famílias silábicas? Vamos formar, então, o nome da história através das sílabas que nós lemos. Na hora de escrever, vocês escreveram o quê? Duas vezes a família do B e duas vezes a família do D. Por quê? Quando vocês foram escrever o nome da história, apareceu, então, duas vezes a família do B e duas do D. E para dar certinho para escrever o nome da história, eu precisei colocar duas vezes essas famílias silábicas, tá bom? Banco de palavras da história. Aquelas palavras que eu disse para vocês, que eram as palavras-chave, tá? Eu peguei algumas e coloquei aqui. Então, o que vocês vão fazer? Ler essas palavrinhas, estudar e copiar no caderninho. Então, vamos ler? A, bota, do, bode. Bota, bode, rato, pata. Galo, gato, casa, gata. Filhotes. Aqui nessas palavrinhas que eu coloquei mais em cima, se vocês prestarem atenção, vão observar que cada uma delas tem o quê? Quatro letrinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Todas elas têm quatro letrinhas. Eu coloquei a palavrinha filhotes aqui embaixo porque a palavrinha filhotes tem mais letras. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, todas essas palavrinhas tem quatro e a palavrinha filhotes tem o dobro de letras, tá? Então, tem oito letrinhas. Agora aqui é só uma explicação, tá? Vocês viram que quando eu contei a historinha que vocês receberam, vocês observaram que a historinha pode ser contada através de um livro, tá? Ela pode ser contada através de um texto, que foi o que eu fiz aqui, ó. Apontei a mesma história, só que ela é escrita em forma de texto. E ela pode ser trabalhada também como uma história em quadrinhos. Olha, eu coloquei aqui, ó, em forma de história em quadrinhos. Não importa, o texto não mudou. Somente a forma de escrever, né, de apresentar esse texto pra vocês é que foi diferente. Eu queria chamar a atenção agora pra que vocês observassem que essas palavrinhas que nós acabamos de ler, elas podem ser separadas por sílabas. Então, por exemplo, ó, Bó-tá, bó-de, rá-to, pá-tá, galo, gá-to, casa, gá-tá. Todas essas palavrinhas têm duas sílabas. Quando eu tenho duas sílabas, eu chamo de de sílaba. No caso da palavrinha filhotes, ó, fi-lho-tes, eu tenho três sílabas. Quando eu tenho três sílabas, eu chamo de tri-sílaba. Então, aqui no caderninho de vocês, vocês vão separar as sílabas dessas palavrinhas. Bó-tá, bó-de, rá-to, pá-tá, galo, gá-to, casa, gá-tá e filhotes. Então, vocês já viram que essas daqui têm duas sílabas, sendo de sílaba, e filhotes, três sílabas, três sílabas. Então, vocês vão completar de acordo com o que está pedindo, tá bom? E vai ficar assim, ó. Todas as palavrinhas separadas a sílaba, a quantidade de sílabas e a classificação, se é de sílaba ou trisílaba. Agora, nós vamos fazer a leitura do texto novamente, só que esse texto, ele está em forma de história fatiada, ou seja, eu tinha feito, né, as frases do texto. E se a gente fosse trabalhar na sala, eu iria dar as frases pra vocês, e vocês iriam colocar no local certo, ou seja, qual que era a primeira parte, a gente ia ordenar, a segunda e assim por diante. Como não tinha como fazer isso, então eu já coloquei na ordem e nós vamos fazer um reconto da história. O que que é o reconto da história? É contar novamente uma história, podendo ser com as próprias palavras, ou então aproveitar de gravuras, né, pra poder contar esse texto. Então, vamos prestar atenção? A bota do bode. O bode viu uma bota. O bode colocou a bota numa pata. Uma bota numa pata e três patas sem bota. O bode deu a bota para o rato. O rato sumiu na bota. O rato deu a bota para o galo. E o galo não andou com a bota. O galo deu a bota para o gato. E o gato falou. A bota é uma boa casa. Uma casa? Falou o galo. Veio a gata e falou. Uma casa para os nossos filhotes. Então, depois, vocês vão copiar, né, então as frases do texto na ordem que eu coloquei aqui pra vocês. Número sete, vocês vão aproveitar as figuras da história e vão fazer um desenho bem bonito, tá? Escrevam o nome da história e a bota do bode e poderão fazer a ilustração. Quem quiser colocar o nome dos personagens da história, também pode, tá? E pintem bem bonito e caprichado. Agora, nós vamos passar para o nosso livro. No nosso livro de hoje, nós vamos ver as páginas 112, 113 e 114. A página 112, nós já trabalhamos, tá? Nós fizemos ela um dia que eu li, expliquei e vocês copiaram as letras no caderno, tá? Esse alfabeto. Quando vocês estavam lá no primeiro ano, vocês aprenderam este alfabeto aqui. Que é o alfabeto maiúsculo de forma. O alfabeto maiúsculo de forma, ele é composto por todas essas letrinhas aqui, indo da letra A até a letrinha Z. Vamos ler? Agora, observem que eu tenho essas letrinhas, que foram aquelas que eu acabei de ler, tá? Do alfabeto maiúsculo, que são as letras maiúsculas. E nós temos aqui o alfabeto minúsculo. Então, nós vamos ler essas letras maiúsculas da letra A até a letra Z. E nós vamos ler as letras minúsculas da letra Z até chegar à letra A. Vamos ler? Agora ao contrário. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B e A. Desse alfabeto, nós sabemos que as letras A, E, I, O, U são as vogais. As outras letras são chamadas de consoantes, né? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Dessas letras consoantes, nós temos três letrinhas que são chamadas de letras estrangeiras. que são essas daqui, ó, K, W e Y. Essas letras estrangeiras, elas são usadas para escrever nomes de pessoas, nomes próprios, tá bom? Agora, nós vamos passar para a página das atividades, na 113. O que que vocês deverão fazer? Nós temos aqui algumas palavrinhas do primeiro grupo, escritas com letra minúscula de forma. E aqui nós temos palavrinhas escritas com letras maiúsculas de forma. O que que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos ler e depois nós vamos associar e ver quais são as palavrinhas que tem igual no primeiro e no segundo grupo. Vamos ler? Então, vocês vão ligar os pares. No número 2, nós temos aí uma atividade com brincadeiras. Então, vamos ler os nomes das brincadeiras. Agora, vocês vão dividir essas brincadeiras em dois grupos. Aquelas brincadeiras que pode brincar com bola, vocês vão colocar aqui. E as brincadeiras que não pode brincar com bola, vocês vão colocar do lado de cá. Então, vamos ver. Queimada. Queimada, brinca com bola. Então, escrevam aqui. Queimada. Pega, pega. Pega, pega, não brinca com bola. Então, vocês vão escrever aqui. Amarelinha. Amarelinha também não brinca de bola. Coloquem aqui. Depois, bete. Bete é aquela brincadeira que você brinca jogando a bolinha com um taco. Então, bete precisa de bola. Então, vocês vão escrever aqui. Esconde, esconde. Não precisa. Peteca. Também não precisa. Depois, passa a bola. Passa a bola, brinca com bola. E boliche também. Então, vocês vão escrever aqui. Então, vão ficar nas brincadeiras com bola. Queimada. Passa a bola, boliche e bete. Depois, nas brincadeiras sem bola. Pega, pega. Amarelinha. Esconde, esconde. E peteca. Passando para a nossa última atividade de hoje, né? Vocês vão ler e observar algumas palavrinhas que foram escritas com recortes de revista ou jornal. Vamos ler? Estrela. Lele. Elaine. Lua. Mônica. Menino. Carlos. E chuva. Aqui no enunciado da atividade, está dizendo que essas palavrinhas, elas foram formadas por letras de tipos diferentes. Então, olha aqui. Aqui eu tenho letra maiúscula, ó. Letra maiúscula. Aqui já são letras minúsculas. Tem palavrinha que foi utilizada letra maiúscula e minúscula. O que vocês vão fazer na atividade? Recortes de jornais e revistas. Letras de tipos diferentes. E forme seu nome e o nome do seu melhor amigo. Cole aqui as palavras que você formou. Como eu sei que nem todo mundo vai ter em casa o jornal ou revista, eu vou dar como sugestão para vocês pegarem, sabe aqueles folhetinhos de oferta que os supermercados jogam na nossa casa? Pode ser um folhetinho daquele. Então, vocês vão recortar as letrinhas, tá? E vão formar primeiro o nome de vocês. Depois, vão formar o nome do melhor amigo ou amiga de vocês. E aí vai sobrar um espaço. Vocês poderão escrever mais uma ou duas palavrinhas que vocês escolherem, de acordo com as letrinhas que vocês tiverem aí no papel que vocês encontrarem, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou mandar para vocês a atividade lá no grupo de estudo, a correção da sexta-feira. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade de vocês. Estou morrendo de saudade de vocês.